Música Economia verde, erradicação da pobreza e empreendimentos sociais devem ser desenvolvidos de forma integrada e convergente. Medidas isoladas não apresentam resultados significativos. É preciso conscientizar a população, as organizações não governamentais, as comunidades científicas, as grandes empresas e os líderes de governos sobre a importância da realização de ações conjuntas. Se pudermos ouvir e desenvolver nossas soluções, acho que poderíamos ter ideias mais sustentáveis e intervenções. O que acontece agora é que alguém está sentindo atrás de uma mesa ou em Washington ou em Londres, ou, você sabe, começa com uma ideia e então é imposto no pobre ou na comunidade. Investimentos em pesquisas ambientais são fundamentais para conhecer os ecossistemas e os limites da natureza. Homem e meio ambiente estão intimamente ligados e o mau aproveitamento pode gerar empobrecimento de recursos naturais. O desenvolvimento da geoengenharia abre caminho para soluções concretas de recuperação do meio ambiente e amenização dos efeitos do aquecimento global. Apesar de ainda estar em fase inicial de pesquisa, há projetos significativos para a redução da temperatura do planeta. A questão do gênero também foi debatida. As mulheres têm um importante papel socioeconômico dentro do desenvolvimento sustentável. Mais ainda, falta investir em políticas de igualdade de empreendimentos femininos, que dêem condições de mudar de vida e superar o modelo social do patriarcalismo, comum em países da África e da Ásia. Então, vamos lá.